Muita viagem de avião Na hora minha mente passa porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser cura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Uma princesa, uma opressão Só vapor, vapor no malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma no meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta Do tempero dela tem pimenta Então viaja de avião Uma princesa, uma opressão Vapor, vapor no malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma no meu coração São G4, soma, pegação, papá Olha o swing do menino, velho Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora a minha mente passou por repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser cura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Uma princesa, uma opressão Sova, vapor no malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma no meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta Do tempero dela tem pimenta Então viaja de avião Uma princesa, uma opressão Sova, vapor no malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma no meu coração Oh, 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 oh São G4, o som da pegação, pá Wink e gráfic Então meu parceiro, Wallace Vamos junto, meu irmão Eu meia-noite, eu subi O couro tá com medo Meia-noite, eu subi O couro tá com medo Já sabe quem é, né? Já sabe quem é, né? Já sabe quem é, né? Negação, papai Saí pra uma balada Só pra curtir de boa Tinha mulher soprando Pensando uma barra boa Do nada eu comecei A agarrar uma novinha Bebei ela pro canto Só pra dar uma sarradinha Eu soube da galera Tava todo mundo doido Onde o G4 tá? Tá com medo de novo Meia-noite, eu subi O couro tá com medo Meia-noite, eu subi O couro tá com medo Eu tô cantando, ela gemendo Eu tô cantando, ela gemendo Eu tô cantando, ela gemendo Os dedos, os dedos, os dedos Bota o swing, vem Saí pra uma balada, só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando, pensando em uma barra boa Tentando eu comecei a agarrar uma novinha Bebei ela pro canto, só pra dar uma sarradinha Eu soube da galera, tava todo mundo doido Onde o jeito pra frotar, tá comendo de novo E a meia-noite eu subi, o corpo tá com medo E a meia-noite eu subi, o corpo tá com medo Só cheio pra do som da pegação, vem Eu tô cantando, eu tô cantando, eu tô cantando Os dedos, os dedos, os dedos Eu tô cantando, ela gemendo Eu tô cantando, ela gemendo Eu tô cantando, ela gemendo Fudendo, fudendo, fudendo Olha o swing que tu menino aí vai Esse é o G4, o som da pegação Você sabe como me apaixonar Você sabe o jeito certo de sentar Como é que não ama, como é que esquece O jeito que tu sobe, desce, mexe Passa tudo me olhando, depois vai embora E eu fico aqui chorando Tu acaba com a minha vida Quando tu senta com carinha de bandida Tu acaba com a minha vida Quando tu senta, amor Tu acaba com a minha vida Quando tu senta com carinha de bandida Tu acaba com a minha vida Quando tu senta, amor Você sabe como me apaixonar Você sabe o jeito certo de sentar Como é que não ama, como é que esquece O jeito que sobe, desce, mexe Faz tudo me olhando, depois vai embora E eu fico aqui chorando Tu acaba com a minha vida Quando tu senta com carinha de bandida Tu acaba com a minha vida Quando tu senta, amor Tu acaba com a minha vida Quando tu senta com carinha de bandida Tu acaba com a minha vida Quando tu senta, amor Vem no piseiro Vem no piseiro, tu menino Tem amores na vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva Vem começou que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te incomodar Apesar de não te incomoder com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o olho, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva Vem começou que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não se incomoder com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o olho, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Carceiro Joel do Produções Tamo junto, meu irmão